Olá pessoal, no lacinho de hoje eu vou fazer com essa fita aqui, linda, olha só como essa fita é linda aqui, olha só, e com a fita lisa, você pode fazer com qualquer estampado, pode fazer todo liso, certo? Aqui eu tenho quatro pedaços com, esqueci agora, com 30 centímetros cada, certo? E eu já adiantei aqui a marcação, eu botei, daqui pra cá tem 13,5, ó, vocês vão ver que são em lados opostos, daqui pra cá 13,5 eu marquei e daqui pra cá 13,5, porque é aquele lacinho que tem os dois lados, certo? Então, eu vou começar por esse lado aqui, deixa eu só pegar um prendedor aqui, olha, o primeiro lado a gente vai pegar assim, tá vendo? Esse aqui é o lado menor, né, vai fazer assim, traz pra cá, certo? E volta assim, ó, por cima, de forma que fica aqui no meio, ó, certo? Certo? Se quiser prender com alguma coisa, vou prender aqui, ó, aqui vai ser a mesma coisa, vai trazer pra baixo, vai voltar, ó, só faz assim, ó, desce, desce e volta por cima assim, ó. Vocês podem tanto deixar assim, igualzinho, eu vou deixar um pouquinho assim, porque essa fita é tão linda pra ficar um pouco aparecendo, ó, certo? Olha aí, é mais ou menos um centímetro que eu vou deixar aqui. E aí, eu venho, prendo aqui, já vai ser um lado do lacinho, ó. Aí, agora eu vou fazer com o outro. Lembra que o lado menor tava pra cá, agora o lado menor é pra cá, que é onde eu vou pegar. Desço e subo. Trago pro meio. Vou fazer bem pro meio. Deixa eu ajeitar aqui. É. Desço. Desço e subo. Eu vou deixar mais ou menos um centímetro. Ó. Aqui eu vou dar um prendedor. Ó. Nossa. Vai ficar assim, ó. Estirei uma borboletinha. Agora é só fazer o alinhado. Deixa eu pegar aqui. Só um segundo. Deixa eu tirar o som aqui das minhas notificações. Vou começar aqui, ó. Vou tirar aqui. E vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui pra pegar tudo. Um. Dois. Três. Puxar logo. Quatro. Cinco e seis. Dá seis pontinhos. Certo? Ó. Tirar esse alfinetezinho, né? Que não preciso mais. E vou aqui. Puxar aqui. Ó. E já vou fazer o arremate aqui atrás. Só passar entre todas aqui, porque eu gosto, pra ficar um pouquinho mais firme. Nossa, meu Deus. E agora eu faço o arremate. Um pouquinho mais. Pronto. Vai. Corta aqui. Aqui. Essa cor, ó, tá pegando só uma linha, deixa eu fazer logo aqui, pra agora fazer o outro lado, só fazer o alinhavo também, né, seis pontinhos, ó, um, dois, e aqui logo, três, quatro, deixa eu pegar aqui, cinco, e seis. Pronto. Aqui, vou só fazer o arremate. Pronto, agora, ó, já fiz os dois, ó, os dois ladinhos, fica tipo uma borboletinha, tá vendo que coisa mais linda? Eu vou grudar uma parte na outra, né, essa colinha quente aqui. Vou grudar aqui, ó, e vou fazer o acabamento aqui, ó, tá bom? Vou começar aqui, por cima mesmo, tanto faz, vou botar uma borboletinha. Vou já explicar porque nesse eu não vou colocar logo o bico de pato, certo? Só um segundinho. Eu tenho esse bichinho aí de borboletinha, vou botar pra ficar mais bonito. Vou acabar bem aqui embaixo da borboletinha, porque aí não vai dar nem pra ver. Cortar aqui. Olha, meninas, eu não coloquei. Aqui o lacinho já está pronto. Mas o que eu quero fazer é uma ponta. Então, eu tenho dois pedaços aqui, cada um com 15 centímetros. Eu vou usar a cola quente pra fixar aqui, ó, pra juntar aqui, certo? Deixa eu botar aqui um pouco de cola quente. Eu vou botar bem fechado, porque eu vou querer bem fechado, certo? Agora eu quero ver, eu quero deixar mais ou menos aqui, ó. Certo? Não aparecendo muito. Aqui eu vou ter que cortar. Não tem problema, eu corto e lá atrás vai ser colado. E o bico de pato vai ser por cima. Deixa eu só selar aqui. Ó. Quero que seja assim. Agora aqui eu venho e colo aqui, ó. Essa cola aqui. Pra fixar a principal parte aqui. Se vocês quiserem colocar aqui também, dá até pra... Não tem problema, porque o bico de pato é longo e vai cobrir isso aqui. Vocês também podem cobrir com o quê? Com feltro, certo? Ó, porque o que eu vou fazer? Vou colocar no bico de pato aqui, tá vendo aí? Que dá bem no tamanhinho, ó. Então, vai cobrir aqui isso aqui, né? Ficar cobertinho. Ó. Entendeu? Então, você só fazer isso. Deixa eu botar cola aqui também, que eu quero que ele fique todo preso. Então, eu vou botar cola em todo ele. Esse lá também. Olha. E cola. Ó. Agora eu vou pegar meu bico de pato aqui. E... Ó, tá vendo? Se você quiser fique melhor, você bota feltro também, que deixa lindo. Só dar uma ajeitadinha aqui. E aqui eu vou fazer o corte. Deixa eu pegar os dois logo. Eu vou fazer um cortezinho assim pra cima. Bem pra cima. Pronto. Pronto. Vou selar. É esse lacinho aí, meninas. Aqui vocês vão ajeitadinha, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam. Se inscrevam no canal. Eu sou Peixeira. E tchau. 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 Obrigado.